E sobre a tentativa de ficar perto de mim, você vai lá pra longe, e mexe só com o que você sabe, quer deixar pessoas na saudade, e elas já não é de planeta. Aquela pessoa que não presta, quando ela vem atrás de você, você diz assim ó, Não venha comigo de novo, porque eu já saquei a sua, sempre enrola com os seus roubos, e depois a tua, tua. Não venha comigo de novo, porque eu já saquei a sua, sempre enrola com os seus roubos, e depois a tua, tua. Se não, eu vou cantar a música toda, aí depois a gente vai gravar o vídeo, tá certo? Foi só um ensaio.